Estamos de volta com o Cidade para te falar que um prédio foi alvo de criminosos. Isso aconteceu, gente, ali no bairro da Jatiuca. Eles foram nesse prédio duas vezes na mesma madrugada. Três bicicletas foram levadas pelos bandidos. Só que as câmeras de segurança flagraram tudo. E você acompanha os detalhes agora na reportagem de Alangacia. Era meia-noite e 46 minutos da madrugada desta segunda-feira, quando o primeiro suspeito apareceu. Ele olha para os lados, para cima, e abre o portão da garagem sem dificuldade. Mais uma vez, ele observa a movimentação na rua, no bairro da Jatiuca, e vai embora. Um minuto depois, aparece outro homem, mais magro e de boné. Ele tenta esconder o rosto ao entrar na garagem. Em pouco tempo, aparece tentando sair com uma bicicleta, mas não consegue. É quando surge, mais uma vez, o homem que abriu o portão. Agora, para ajudar o comparsa. Às 4h18 da manhã, o mesmo prédio é invadido, aparentemente por homens diferentes. Enquanto um pedala, o outro tenta arrancar mais bicicletas. Em um minuto, eles levam duas. Uma delas é do Lucas. O advogado vai ficar mais atento ao chegar no condomínio, diante do perigo. O subsolo sempre verificado, depois que fechar o portão, ao sair do carro, sair com mais velocidade, e também sempre fechar a porta de casa, uma vez que, como eles tiveram acesso ao subsolo, nada impede também de subir para as unidades. Foi daqui da guarita que o porteiro percebeu toda a movimentação. Ele tentou impedir o furto ao descer e ao encontro dos bandidos, mas não conseguiu. Em seguida, ligou para a subsíndica e para a polícia militar. A subsíndica disse que recebeu uma ligação dele no primeiro furto e que a polícia não apareceu. Ele ligou para o 190, relatou a situação e o 190 disse que mandaria uma viatura para fazer uma ronda, para ver se conseguiria identificar os caras, inclusive porque o porteiro viu como é que eles estavam vestidos, a roupa que eles estavam vestidos e tal, se conseguia ainda verificar, mas não apareceu, a ronda não apareceu. E eles também orientaram o porteiro que as pessoas que tiveram as suas bicicletas furtadas, que no dia seguinte pegassem as imagens da Câmara e fizessem um BO. A Polícia Civil já está no caso. A delegada Lúcia Mônica quer ouvir as vítimas e os responsáveis pelo condomínio. Nós já mandamos a intimação para o síndico do prédio para que ele nos diga quem são as vítimas. A gente viu que foram três, se eu não me engano, três bicicletas que foram furtadas. Para que essas vítimas sejam identificadas, todas elas serão ouvidas. E a gente vai ouvir também o síndico, o porteiro, enfim, todo o entorno daquela situação, para a gente tentar chegar a uma solução à elucidação do crime. Preocupada com a facilidade em que os ladrões abriram o portão e entraram, a delegada sugere investimentos na segurança dos prédios. Chega a dar dor quando a gente vê a facilidade com que ele teve para abrir aquele portão, que é o portão elétrico. Então, isso já nos causa uma certa estranheza. Mas a gente tem algumas dicas para dar, sim, tanto ao condomínio como também aos cidadãos. Ao condomínio, a gente pede que invista também na tecnologia e na segurança. A gente sabe que tecnologia e segurança são forças aliadas da polícia. A gente precisa delas, elas nos ajudam quando a gente precisa. Então, boas imagens. A gente sabe que hoje em dia tem câmeras com bons preços, que a gente consegue visualizar melhor as pessoas que estão ali circulando. Uma luz, quando ele abrisse aquele portão ali, a gente tem prédios que a gente sabe que imitem uma luz forte e aquilo já inibe a pessoa de cometer o ato. Porque ele estava muito à vontade lá dentro do condomínio. Não sei se vocês observaram, mas até andando de bicicleta ele andou dentro do condomínio. Então, assim, essas medidas de segurança, uma segurança personalizada para o prédio, a questão da iluminação, tudo isso faz parte, tudo isso inibe a ação da bandidagem.